Mulher elegante usa barres. Aqui você vai encontrar sempre uma coleção com caimento impecável. Aliás, Valberto, a preocupação é sempre essa, né? Tecido de primeira com um bom caimento. Um bom caimento. Vocês podem verificar aqui pelo acabamento da peça. Sabe, o cuidado que nós temos hoje em fazer... Olha, tem um bolso aqui que nós... É fantástico. Olha que detalhe legal. Vocês podem ver aquele conjunto também. Aliás, tem vários conjuntos, né? Com preço especial. Especial. Olha, esse finalzinho de estação, a gente já está colocando coisas já da coleção verão. Acho que, pô, vale a pena a gente dar uma passada aqui. Mas a liquidação vai continuar? É. Foi tão bom o nosso programa da semana passada que a gente até trouxe mais alguma coisa já até da própria coleção de verão. Por exemplo, é esse tipo de camisa aqui, ó. Tem várias cores e já é da coleção primavera. Já é da coleção verão. Aquela blusinha de tricô também, olha. R$15,00 uma blusinha de tricô bordada já é da coleção nova que nós temos. Por R$15,00 também é esse tipo de camisa? Esse tipo de camisa, várias cores. Essa blusinha aqui, já dentro de uma linha da linha romântica, muito legal. Essa túnica de tricô já faz parte da coleção. Túnica de tricô é bem legal. É, bem legal. Combina com todo tipo de roupa. A Cris, inclusive, está vestindo numa, né? Olha a Cris de volta com uma túnica por R$20,00, né? R$20,00. Essa calça também de Oxford, fantástica, por R$20,00 também. E você tem uma coleção completa na Bites, para você estar sempre bonita, elegante e economizando. Economizando a liquidação vai continuar e você aproveita em um dos endereços. Tem na Rua Pamplona 819, na Teodoro Sampaio 1991 e nos principais shoppings. Mas o importante é estar bonita sempre. Ligue para saber a mais perto e o horário de funcionamento, tá certo? 542-4956-BARES.